Olá, sou o Dante Mantovani, sou maestro, doutor em linguística, administrador, jornalista, pai de dois filhos, escritor e hoje estou aqui para apresentar para vocês o novo curso que estou oferecendo sobre gerenciamento de tempo. O nome do curso é exatamente Gerencie Seu Tempo. Vou me apresentar para vocês que não me conhecem. Eu sou graduado em Música pela Universidade Estadual de Londrina, sou também especialista em Filosofia Política e Jurídica pela mesma universidade, sou mestre em Linguística e doutor também em Linguística pela Universidade Estadual de Londrina. Além disso, fiz inúmeros outros cursos em inúmeros países nas minhas especialidades. Na área de Regência Orquestral, estudei com grandes maestros do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha. Já me apresentei também à frente de inúmeras orquestras do mundo e também corais no Paraguai, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil. Desenvolvo também trabalho social com orquestras, um projeto social que leva música clássica para as periferias das cidades. Além disso, também sou professor, criador e diretor do Seminário de Música, um curso de música inteiramente online, de nível superior, que tem alunos do Brasil inteiro. Sou também criador e diretor do curso online Guerra Semântica. Além disso, administro um hotel, uma rádio, a Rádio MCI, que eu mesmo fundei. Rádio MCI significa Música, Cultura e Informação. Administro inúmeras outras instituições, como, por exemplo, o Instituto Sivis Patin e a editora do Instituto Sivis Patin, na qual colaboro como diretor editorial e também autor, sendo por lá que lancei o meu livro, Ensaios sobre a Música Universal, que é este livro aqui, lançado em 2017. E em breve lançaremos a segunda edição deste livro também, que está no Prelo e tem mais dois livros no Prelo preparados também. Como disse, sou pai de dois filhos, além disso, sou também voluntário em inúmeros órgãos da administração pública, como, por exemplo, os Conselhos Municipais de Segurança, Conselho de Cultura, Conselho de Turismo, aqui na minha cidade. Apresento programas de rádio na Rádio Mãe de Deus, que é lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e também na Rádio MCI, onde também faço a direção da Programação Geral da Rádio. Tenho dezenas de artigos publicados em inúmeros sites de revistas, impressas, revistas eletrônicas, sites de notícias. E também sou palestrante em inúmeros eventos por todo o Brasil. Tenho dado palestras, principalmente sobre educação musical para infância e juventude, e também a relação disso com a integração cívica das crianças e a neurociência. Muito bem, e devido ao fato de eu ter muitos alunos nos meus cursos que reclamam de falta de tempo ou dificuldades para gerenciar o seu tempo, eu resolvi oferecer, então, este outro curso, independente dos outros que eu já ofereço, que é Gerencie Seu Tempo. Na verdade, este curso surgiu do método que eu mesmo aplico para gerenciar todas essas coisas que eu faço, e ainda quando me apresentei, não falei que além disso tudo, eu ainda tenho tempo livre para lazer, para viagens, para exercícios físicos. Enfim, eu realmente consigo fazer o meu tempo render muito, como vocês viram, por tudo que eu faço. E para vocês averiguarem tudo que eu faço, basta uma rápida consulta aí na internet, vocês verão que eu atuo em todas essas frentes, e com muita tranquilidade, raramente fico cansado, porque justamente aprendi, na prática, a gerenciar o meu tempo. E o método que eu vou passar para vocês neste curso, é o método que eu mesmo criei a partir de inúmeras outras referências. Há vários cursos no mercado, vários livros, alguns eu fiz, alguns cursos eu adquiri, alguns livros eu adquiri, mas o meu método que eu vou passar para vocês neste curso, é absolutamente pessoal, porque implica em uma seleção, um recorte que eu fiz de tudo que vi nesse sentido, inclusive o que aprendi com mestres presencialmente, professores de música, professores de piano, professores de filosofia, de psicologia, enfim, além também, claro, dos livros, palestras e cursos que fiz. Então, eu criei este método de gerenciamento do tempo, a partir de todas essas experiências e práticas que eu tenho atualmente levado a cabo. E os conteúdos que eu vou trabalhar neste curso, será um curso de curta duração, um curso de quatro aulas, que você receberá no seu e-mail, são os seguintes, definição da vocação e não apenas do foco, a questão do princípio de Pareto, que é uma técnica formidável de gerenciamento do tempo. Teremos também aulas sobre técnicas de memorização, técnicas de leitura, técnicas de estudo, também como evitar distrações, como antecipar problemas para não perder tempo resolvendo problemas que poderiam ser evitados, e hábitos alimentares e de exercícios físicos que podem auxiliar a ganharmos tempo e a gerenciarmos melhor o nosso tempo. Se você se interessa, então, por gerenciar melhor o seu tempo, aproveitar melhor os seus recursos e colocá-los à disposição da sua vida e não da escravização, porque muitas vezes nós ficamos escravos da falta de tempo. Então, pensando nisso, eu estou oferecendo este curso para que você se liberte deste aprisionamento que é a falta de tempo, que hoje é o que consome a maior parte das energias das pessoas e as deixa frustradas. Eu mesmo, durante muito tempo, fiquei frustrado por não conseguir realizar meus planos e meus projetos. E somente depois de eu ter desenvolvido este meu método de gerenciamento de tempo que eu consegui obter sucesso nos mais variados projetos que eu levo a cabo. Está certo? Portanto, meus caros, se vocês que assistiram este vídeo tiverem interesse nessas técnicas que eu desenvolvi de gerenciamento de tempo e quiserem acompanhar este curso, façam inscrição. O link para inscrições está na descrição do vídeo. E nós teremos até o dia 31 de março de 2018, porque o curso se inicia já no dia 10 de abril. Então, até o dia 31 de março, você poderá se inscrever neste curso para aprender o meu método de gerenciamento de tempo, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida e vai fazer você conseguir realizar todos os seus sonhos. Porque muitas vezes nós ficamos frustrados porque não conseguimos administrar bem o nosso tempo. Está certo? Então, aguardo vocês dia 10 de abril, no início do nosso curso. Gerencie seu tempo.